Nem todo mundo sabe, mas o vinagre não serve só para dar gosto à salada. Ele também possui propriedades que trazem benefícios à saúde. E não é só isso. Ainda pode ser um grande aliado para manter a sua casa limpinha. A história conta que o pai da medicina, doutor Hipócrates, receitava vinagre como remédio. Isso lá pelo ano de 400 a.C. No Egito Antigo, a bebida fazia parte dos rituais de beleza da rainha Cleópadra. Mas afinal, o que é o vinagre? O vinagre é feito a partir da fermentação da fruta que ele foi escolhido normalmente, seja de uva ou de maçã. Onde o carboidrato dessa fruta é transformado em álcool. E num segundo processo de fermentação por outras bactérias, esse álcool é transformado em ácido acético. Que daí dá um sabor característico de vinagre. Alimento fermentado faz bem para a saúde do intestino. A nutricionista explica que ainda há poucas pesquisas científicas e conclusivas sobre o vinagre. Mas elas já apontam para alguns benefícios. Como antioxidante, na prevenção de doenças cardiovasculares e na redução de dislipidemia. Então, controle do colesterol e até mesmo dos triglicerídeos. Os estudos indicam o vinagre de maçã como o mais benéfico, especialmente o orgânico. Mas o vinagre não é usado apenas na alimentação. Na verdade, ele tem inúmeras utilidades para a casa. É isso mesmo. Eu estou aqui com a personal organizer, a Priscila, que usa o vinagre para limpeza. É isso mesmo, Priscila? É isso mesmo, Lu. O vinagre tem inúmeras utilizações na limpeza da casa, porque ele tem uma propriedade bactericida, que mata bactérias, uma ação bem forte. Então, ele é muito útil para diversas tarefas domésticas. Então, anote esta receita básica. Misture 100 ml de álcool, 100 ml de vinagre de álcool e a mesma medida de água. Adicione duas colheres de chá de bicarbonato de sódio. Depois passe para um borrifador. Ele pode ser usado em tapetes e sofás para limpar e tirar odores. Se quiser, pode adicionar uma colher de amaciante para deixar um perfume. Ela não danifica o tecido, a solução. Só tem um cheirinho de álcool, assim. E se a gente coloca o amaciante de roupa, ainda fica mais perfumado. Mas não mancha e não danifica. A mistura pode ser usada em diferentes superfícies. É ótima para evitar mofo. Para a limpeza dos vidros, apenas água e vinagre. Uma dica que facilita a vida dentro de casa. Super barato. E é aquela questão, como ele tem várias funções, você vai estar comprando um produto e usando para diversas utilidades dentro da casa.